Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, que Deus abençoe cada um de vocês e antes de começar esse vídeo gostaria muito de pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, dê uma focinha aí com seu like, que Deus vai abençoar vocês grandemente. Gente, hoje eu vou mostrar o tour pela minha cozinha, aqui é a parede da minha cozinha. Nessa parede eu coloco o filtro, meu quente frio, esse quente frio já tem um tempão que eu tenho ele, por isso que tá assim amarelo, mas tá me servindo ainda, né? Coloco vinagre, óleo, azeite, meu filtro. Aqui eu já deixo o copo porque já fica fácil para minha menina pegar a água dela e descendo aqui tem as frutinhas, né? Tá até precisando repor. Tem laranja, bastante laranja porque estamos no tempo de frio aqui e aí tem que consumir muita laranja, não é isso? Aqui tem os biscoitos que eu coloco nesses vasinhos. Olha, tá precisando até completar os biscoitos, mas o importante é que tá tudo limpinho, né? Pra cá nessa parede já fica o meu fogão. o meu fogão já tem oito anos comigo. Oito anos, olha. Esse fogão é do mais simples e você percebe que não tá enferrujado. Ele só enferrujou nessa parte aqui, ó, só. E tem fogão desses que o que enferruja todo, né? Se acaba logo, não aguenta muito tempo. E o meu tá aqui, ó, oito anos. Graças a Deus eu tenho cuidado. Claro que eu quero outro, né? Em breve, hein? Em breve eu vou comprar outro. E aqui é minha bancada. A linha onde eu coloco os ovos. O lixinho da pia. A pia tem até um copinho ali pra lavar. Que é quase impossível, né? Manter a pia sem senta ou sem nada. É quase que impossível. Olha, aí nessa parede eu decorei também com um piso diferente. Aqui eu pretendo fazer um armário em breve, quando Deus permitir. Meu sapete. Aqui a gente fez essa cozinha já tem tempo. Fazemos devagar, lentamente. Mas ainda não terminamos. Mas é tudo da vontade de Deus, né? Aqui tá meus potinhos que eu boto feijão e arroz. Só que esses dias eu não tô colocando aí, porque tá muito frio aqui. E aí o que acontece? Dá mofo. Aí eu tô colocando mesmo dentro do armário, por enquanto. Aí quando estiver o verão, aí eu coloco tudo aqui de novo. Mas fica bonitinho quando eu coloco feijão, arroz e preencho o macarrão aqui. Fica bonitinho. Mas infelizmente o frio não deixa eu pôr aí, não. Aqui é minha geladeira. Gente, eu comprei essa geladeira tem dois anos. Essa geladeira eu amei, amei, amei muito. E não me arrependo de ter comprado, não. Pra mim foi a melhor geladeira, foi a melhor escolha que eu fiz. Ela é enorme. Olha só. Tá um pouquinho bagunçado. Mas o congelador dela é enorme. Cabe muita coisa. Muita coisa mesmo. Se vocês verem e quiserem comprar, pode comprar, que vocês não vão se arrepender. Olha a porta. Cabe um monte de coisa, um monte. E tem dias que aqui tá pior. É porque ainda vou fazer compras esses dias. Porque tem dias que aqui tá bem cheio. Olha a parte de baixo. Tá um pouco vazia, porque ainda vou fazer compras. Mas ela é muito grande. Ela é muito grande. Vale muito a pena você comprar essa geladeira da Consul. Tem dois anos comigo. Tá perfeita. Graças a Deus. Esse armário já tem cinco anos comigo. Aqui é meus vasos da Tapué. Esses copos aqui eu ganhei. Aí eu achei bonitinho, deixei aqui no cantinho. As xícaras que eu boto ali pra decorar. Um vasinho de feite. Nessa parte aqui eu coloco os copos. Gente, é tanto copo. Tanto copo que... Não quero saber de comprar copos esses tempos. Ih, e outra. Aqui eu não comprei não, viu? Aqui eu ganhei isso aqui tudo. Eu não sei nem qual foi os copos que eu comprei aqui. Acho que só foi aqueles brancos ali. Aquele conjuntinho que eu tenho aqui. O branco, só isso. Mas esse aqui eu ganhei tudo. E tomara que ninguém me dê. Porque olha pra isso. É muito copo. Mas se me derem, eu vou ter que me desfazer dos que estão aqui. Não é claro. Porque senão não tem lugar pra colocar. Aqui é onde eu coloco os vasos. Olha. Tem tanto vaso ali. Tanto vaso. Que menino do céu. Toda vez que eu vou faxinar, eu jogo um vaso fora. Toda vez que eu faxino, é um vaso no lixo. Olha. Esse aqui é um processador que eu comprei há 10 anos atrás. Veio junto com o liquidificador. Veio processador. Veio triturador. E veio a parte de fazer o suco de laranja. Porque eu esqueci o nome agora. Esses conjuntos aqui, fui eu que comprei. Esses brancos. Esses aqui eu ganhei tudo. Aqui eu ganhei tudo, 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 tudo. Graças a Deus. Que bom, né? Ó. É enorme esse armário. É enorme, enorme. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu tinha outro menor. Pra mim não cabia nada. Pra mim tava cheio demais. E eu queria um maior. Comprei um maior e continuo na mesma cantiga. Tá cheio demais e preciso de gente de outro. Imaginem aí a situação. Vocês também passam por isso? Esse é meu micro-ondas. Da Consul. Já tem 4 anos que eu comprei ele também. Gosto. Amei bastante. Não tenho o que falar mal dele não. Eu amei, 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 amei meu micro-ondas. Aqui é meus paninhos. Esses aqui de crochê fui eu mesma que fiz. Aqui eu coloco a bateria do relógio. Aqui são os suflás. Eu mesma que fiz. Ó que lindo. Eu gosto de arrumar a mesa. Ó esse. Tem um preto aqui também, ó. Fica tão bonito na mesa. Tão bonito. Tá um pouquinho meio fora do lugar. Mas é isso mesmo. E essa parte aqui é onde eu coloco os temperos. Eu ponho os temperos todos aqui. Aí o que acontece. Eu tava com isso aqui lotado dessas caixinhas de chás. E aí eu disse, poxa, tá tomando meu espaço todo aqui na gaveta. Eu tive a ideia de colocar aqui no vasinho. E economizou bastante espaço. Ó. Eu amei isso dessa maneira. Isso aqui é aqueles... Eu não lembro o nome disso. Eu não lembro o nome. Isso aqui eu coloco no chocolate quando eu faço o trufa, ovo da páscoa. Eu coloco ele. Minhas forminhas de fazer tortalete e etc. Ó. Meu pinho. Eu me entolo aqui. Eu dou um jeito de colocar tudo aqui. Os temperos. O fermento. Olha. Não coube aqui. Aí eu botei cá. A essência. Gosto de colocar a essência no bolo. Guardanapo. Tudo simples aqui, gente. Aqui não tem nada de luxo. Mas é tudo limpo. E arrumado. Aqui as minhas panelas. Tá até precisando arear. Mas pense. Que às vezes dá preguiça de arear. Mas eu arei. Não deixo virar... Ficar pior, não. Eu deixo chegar nesse ponto aqui, tá? E depois que eu vou e arei. Olha. Aqui antigamente eu usava... Botava o ovo na geladeira. Hoje em dia eu não coloco. Porque eu tô vendo muita gente dizer que é ruim. Botar. Aí eu fui e tirei. Aí eu coloco só naquelas cestinhas agora. Nessa parte de cá que tá o balcão. Eu coloco minhas compras. Aqui tá o remédios. Coloco tudo dentro dessa caixa. Lá atrás tá a farinha. Coloco tudo dentro daquele vaso. Assim consigo manter tudo organizado. Mas não fica assim o tempo todo não, viu? Tem hora que vira bagunça. Tem hora que a gente tá... Com pressa. Resolvendo um bocado de coisa na rua. E acaba bagunçando. Mas aí eu volto e venho e arrumo. Não fica o tempo todo bagunçado não. Mas é só questão de medioras. E meu balcão. Ó que lindinho. Essas flores é bem velha. Tudo é velha aqui. Não tem nada novo não. Olha esses quadros. Que não é quadro. São adesivos. São adesivos que eu colei aqui. E eu amei a ideia. Me diga se não ficou perfeito. Olha. Aqui nessa gaveta. Eu coloco os taleres. Colher. Garfo. Esses copinhos de remédio. Tem um bocado aqui. Na hora de jogar fora. O ralo. Que eu ralo o alho. Ó gente. Eu amo esse ralinho. Não precisa me acabar batendo o alho. Aí eu ralo aqui mesmo. As facas. Tudo colorido. E aqui eu coloco as colheres grandes. Coloco aqui e consigo manter organizado. Não fica aqui. Não fica muito organizadinho. Porque é muita colher. Que eu tenho. E essas colheres aqui. Tudo eu ganhei. Tudo eu ganhei aqui. Acho que eu não lembro se eu... Acho que eu só comprei esses aqui. Esses só. Se eu não me engano. Não tô em muita lembrança não. Que já tem tempo. E aqui eu coloco os panos de prato. Tudo dobradinho. E aí eu vou pegando, usando, lavando. E colocando aqui de novo. Olha de novo. Ah, gente. Eu amo minha cozinha. Essa cozinha minha. Ela é enorme. Ela tem 5 metros de comprimento. Eu me arrependi só de uma coisa. De não ter feito um balcão dividindo a cozinha. Mas... Eu não me arrependo de ter minha cozinha, não. Eu amo minha cozinha. Eu amo do jeito que ela tá. E eu amo tudo isso aqui. A minha porta. Para de ser vista. Tá cheia de roupa lá. Empedurada. Lá vem roupa. Um porta-chave. E aqui é um cantinho. Onde tá o liquidificador. Essa flor eu ganhei quando eu tinha 15 anos. Tá precisando até lavar elas. Porque as moscas fazem a festa. Nunca vem uma coisa dessa. Ó, aquele radinho. Eu ligo. Pra escutar um radinho. Eu ganhei essa flor quando eu tinha 15 anos. Já tem um bocado de tempo. Eu tenho o maior cuidado com ela. E não pretendo me desfazer. Porque ela foi a primeira flor que eu ganhei toda a minha vida. Aí aqui eu coloco aqueles pratos de vidro. Aqui eu coloco a batedeira. Fica tudo aí dentro. Minha mesa. A minha mesa é verde. Porque na época que eu morava na outra casa. As minhas coisas eram verdes. E aí ela continua ainda verde. Mas em breve eu vou trocar ela. Fé em Deus. O importante é que tá tudo limpinho. Tudo organizado. Né? Graças a Deus. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Por favor. Se inscrevam no meu canal. Curtam. Que Deus vai abençoar vocês grandemente. Obrigada. Deus abençoe. Beijos. 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 Beijos.